O Daniel não precisa de muita apresentação, toda a gente o conhece, é um amigo cá de casa, para dizer assim, muito cá de casa, e já esteve connosco muitas vezes em sessões como esta, é uma das opiniões mais consideradas na esquerda portuguesa e uma das vozes mais ativas no debate público, jornalista de formação, de profissão, durante muitos anos, hoje comentador a tempo inteiro, e está connosco para falar deste tema, não vou gastar mais tempo, depois as pessoas terão tempo para perguntas, intervenções curtinhas, de 2 ou 3 minutos, para que o máximo de gente possa fazê-las. Daniel, 40 minutos, 45 minutos, e depois vamos a isto. Muito obrigado, antes de mais, ao Bloco de Esquerda pelo convite que me fizeram, eu vou arrancar já. Em 2017, Kellyanne Conway, uma das principais conselheiras de Donald Trump, justificou a ordem executiva de banir a entrada de vários muçulmanos, pessoas de vários países muçulmanos nos Estados Unidos, com o massacre de Bowling Green. As pessoas ficaram um bocado espantadas, porque nunca ninguém tinha ouvido falar do massacre de Bowling Green, e por uma razão, porque o massacre de Bowling Green nunca tinha acontecido. Não foi coberto pelos mídia, de facto, porque não tinha acontecido. O que tinha acontecido é que dois iraquianos tinham sido presos no Kentucky com explosivo, porque tinham usado explosivos para matar soldados no Iraque, não nos Estados Unidos, e porque teriam dado dinheiro para a compra de armas na Al-Qaeda, portanto não houve qualquer massacre, nem sequer havia qualquer planeamento de massacre. E foi a primeira vez que o termo, pelo menos que eu saiba, foi usado pelo próprio, o termo factos alternativos. Portanto, a própria Conway utilizou o termo factos alternativos. A mentira e a encenação usadas como propaganda política não são novas, e aqui passo a explicar o título que dei a esta conversa. Barry Levinson falou no seu filme sobre manobras de diversão, não sei se vocês viram, o Wag the Dog, a tradução em português é Manobras na Casa Branca. O livro foi escrito em 1993, o filme foi feito em 1997, em que para esconder um escândalo sexual um presidente inventa, é uma comédia, inventa uma guerra na Albânia e transforma a Albânia num inimigo, num país perigosíssimo para os Estados Unidos. A guerra na realidade nunca está a acontecer, é uma encenação. E no início do filme, e é isto porque me interessa o filme, aparece, a frase que aparece é, porque é que o cão abana a cauda? Porque é mais esperto do que a cauda. Se a cauda fosse mais esperta, era ela que abanaria o cão. A arte de Donald Trump é abanar os mídia e a opinião pública ao ritmo dos acontecimentos que inventa. A reconstrução da verdade não é também uma novidade, aliás há um livro bastante conhecido, de 1984, em que se fala da nova língua, ou seja, de toda a reconstrução do passado, do presente, etc. Agora há uma diferença sobre o que se previa no 1984. Os factos alternativos existiriam por excesso de Estado, excesso de centro. O que está a acontecer é uma ausência de centro. Há uma crise da autoridade intelectual, não há um excesso da autoridade. O tweet vale o mesmo que a notícia, um vídeo de YouTube vale o mesmo que uma investigação jornalística ou científica, portanto a crise do nosso tempo é, antes de tudo, uma crise de mediação, uma crise de mediadores. Crise do Estado, crise dos partidos políticos, crise dos sindicatos, crise do jornalismo, crise das igrejas, ou seja, todas as instâncias que vão mediando a relação dos cidadãos com a verdade, com a realidade, com o mundo. Nós achámos, eu pelo menos achei, no início, que a lógica aparentemente horizontal da comunicação, que está presente nas redes sociais, já veremos que não está assim tanto, mas seria mais democrática. Permitiria que, não havendo um centro, as pessoas comunicassem diretamente. Na realidade, ela é mais centralizada do que nunca. A comunicação horizontal é, na realidade, a forma mais pura de centralização da comunicação, que basicamente é gerida, hoje em dia, por meia dúzia de multinacionais, com regras opacas, a que chamamos algoritmos, em que não há responsabilização, e o burburinho inorgânico torna a democracia inviável. A democracia é um processo de hierarquização dos debates, de mediação do debate político. O burburinho permanente não permite o debate democrático, nem permite a organização democrática. A notícia é igual ao boato, a informação é igual à propaganda, a verdade é igual à mentira, e tudo isto é o caldo ideal para a extrema-direita, é o habitat natural da extrema-direita. Donald Trump utiliza, e sempre utilizou, quando era presidente, utilizava o Twitter, não por acaso não utilizava a conta institucional, utilizava a sua conta pessoal, não era um pormenor. O presidente comunicava de uma forma desinstitucionalizada, porque ao desinstitucionalizar a comunicação, desinstitucionalizava o próprio cargo. E ao desinstitucionalizar o cargo, tornava-se um poder arbitrário e pessoal, que não segue as regras escritas das instituições públicas. Resumindo assim a política a uma gestão, e esta é a questão central que irei falar a propósito da comunicação social, a uma gestão da atenção e das audiências. A questão do mercado da atenção é a questão fundamental para perceber o papel que a extrema-direita hoje tem na comunicação social. Quando foi este caso, o caso que falei no início de Bowling Green, na realidade aquilo serviu para o Muslim Ban, que foi assim que se chamava, ou seja, banir a entrada de muçulmanos, serviu para esconder o que naquele momento estava a ser feito, por exemplo, em relação ao Obamacare, em relação aos avanços que tinham existido no serviço de saúde nos Estados Unidos. Na realidade, grande parte dos casos que a extrema-direita vai criando servem de cortina de fumo para uma agenda, e essa também é uma novidade em relação à extrema-direita, eu não acho que esta extrema-direita seja uma repetição da extrema-direita dos anos 30, é uma extrema-direita neoliberal, coisa que não acontecia nos anos 30, apesar de estar, dos anos 30, estar profundamente ligado às elites económicas, e ter sido fortemente financiada por elas, não tinha o mesmo tipo de agenda. Na realidade, a extrema-direita, eu já disse isto várias vezes, é o verdadeiro sistema por outros meios. É quando o sistema se sente em risco, torna-se, em geral, mais autoritário e mais agressivo. Mas, ainda assim, o mundo antigo ainda existe. A extrema-direita não dispensa os intermediários que ainda existem, que permitem amplificar uma síntese do burburinho que ele cria. Nem tudo é novo, e isto é importante perceber, porque eu vejo muito os camaradas meus, jornalistas, terem um discurso saudosista em relação à imprensa. A imprensa de massas, que é aquela que conhecemos hoje, que é a que fundou o jornalismo moderno, que tem uma ideia de objetividade, ou esse objetivo de objetividade, que se organiza de uma determinada forma, que se separa a opinião da informação, esse jornalismo foi fundado pela Penny Press, ou seja, pela imprensa no início do século XIX, com o telégrafo e com o Caminhos de Ferro, etc. Chegou, chama-se Penny por ser muito barata, chegou às classes populares e, portanto, ganhou uma outra função, em que o sensacionalismo, para chegar a esse público mais popular, era fortemente presente. Ou seja, o jornalismo moderno nasceu degenerado. Não houve um tempo em que o jornalismo fazia investigações e não cedia ao sensacionalismo, esse tempo nunca existiu. O que havia antes da mercantilização da notícia eram jornais ou fortemente comerciais, no sentido de terem informação comercial importante, ou de pura opinião. Ou seja, ligado a partidos políticos, ligado a correntes políticas, em que nem sequer havia uma separação da opinião da informação. O jornalismo moderno, falamos, nasceu sensacionalista, nasceu fortemente mercantilizado, eu diria, porque vou falar dele agora, que o sucessor do jornalismo original é o Daily Mail, não é o Guardian. E, se bem se lembram, houve um grande debate sobre as fake news e as redes sociais, por causa de salvo de parte do esfaqueamento das crianças e da reação que houve no Reino Unido a esse esfaqueamento. Ora, se as redes sociais tiveram muita importância na construção das fake news, não foram elas que criaram o ambiente político propício a isso, e, aliás, por exemplo, ao que foi a campanha do Brexit. Por isso, eu tenho esta imagem aqui, que são um conjunto de primeiras páginas, isto correu aí por muitos sítios, um conjunto de primeiras páginas do Daily Mail, que é um correio da mesma espécie de Correio da Manhã. O Correio da Manhã é também um jornal bastante parecido com o que foi o jornalismo da Penny Press, e, se conseguirem ver daí as capas, percebem que o ambiente está lá há muito tempo, o ambiente contra a imigração, contra os imigrantes, contra os estrangeiros, não foi criado pelas redes sociais. Muito antes da extrema-direita nascer em Portugal, aliás, eu lembro, uma vez veio uma jornalista francesa a Portugal responder à pergunta, estava a fazer, foi ainda antes do nascimento do Chega, responder à pergunta, porquê é que não há extrema-direita em Portugal? E a ideia era, por causa do 25 de Abril, por causa da memória, e quando ela me perguntou, eu na altura disse, não é verdade, há extrema-direita em Portugal, não tem ainda partido político. E, se querem ver a extrema-direita, vejam os programas da manhã e o entretenimento dos programas da manhã. Está lá a agenda toda da extrema-direita, e, portanto, na comunicação social, não ainda no espaço nobre da informação, mas no espaço do entretenimento da manhã, já estava toda a agenda política da extrema-direita. E se o algoritmo das redes sociais cria bolhas, confirma, o algoritmo das redes sociais o que faz é confirmar o que nós achamos, não contrariar os nossos impulsos e preconceitos, ou seja, não é só os da extrema-direita, os nossos, todos nós, reforçando-os, aliás, diria que as redes sociais não são uma janela para o mundo, são um saguão, uma janela para o saguão do prédio, onde nós vemos um mundo... Aliás, é curioso perceber como a internet, mas, sobretudo, as redes sociais, fecharam o nosso mundo, não o abriram. Limitaram-me, tornaram-me muito mais pequeno o mundo em que nos movemos e não muito maior. E essa sensação da bolha faz que é isso que é a polarização. Eu acho que há uma grande confusão entre polarização e não há um extremar de posições na política. Há uma inclinar da política para a direita. Acho que não darei novidade a ninguém dizendo que a esquerda nunca foi tão moderada como é hoje. Portanto, isso é o outro fenómeno. O fenómeno da polarização é outra coisa, que não tem a ver com as posições políticas. Tem a ver com a incapacidade do debate exatamente que resulta desta bolha. Ou seja, nós muito facilmente, eu sinto isso eu próprio, muito rapidamente deixamos inaceitável, incompreensível e até falso qualquer facto que contrarie a nossa posição. E isso hoje é muito mais forte do que foi no passado, exatamente porque nós vivemos enfiados em bolhas através das redes sociais e da internet que não vivíamos antes. Os limites eram outros, eram geográficos, eram sociais, eram outros, mas não vivíamos enfiados nessa bolha. Para o mal e para o bem tínhamos que lidar com opiniões diferentes das nossas. Nós perdemos, na realidade, paciência para a diferença. Ora, o caminho que a comunicação social tem feito é o mimetizar a lógica das redes sociais. Nos Estados Unidos, essa polarização foi totalmente replicada com o... Por exemplo, quando vemos a Fox News e a CNN, cada um vê aquilo que quer ver devolvido, as suas opiniões, para não ter que ouvir as opiniões dos outros. Em Portugal isso não acontece nas televisões, as televisões são bastante homogéneas, inclinadas para a direita, é verdade, todas elas, mas todas dentro do campo democrático. Nos jornais já acontece um pouco mais, mas já falarei disso. Mas ao mimetizarem a lógica das redes sociais, elas transformaram-se no cão que é abanado pela cauda. Porquê? Porque a cauda conhece a lógica do cão, sabe o que é que o cão precisa. Se virmos, por exemplo, os temas destas férias, para além dos incêndios, na Madeira, do SNS, do Sismo e da novela do Orçamento de Estado, se formos ver o que foi posto na agenda pelos partidos políticos, vemos a imigração, que já havia antes, mas agora num tema em torno de um referente que toda a gente sabe que não vai existir, portanto que é um não tema, não vai haver referente nenhum, da Boxer, se era intersexo, se não era intersexo, os temas que foram postos pela extrema-direita e pela direita ultraconservadora, todos eles, das pessoas que menstruam, se as sociedades revirem, aquilo que é chamado agenda woke é quase sempre introduzido pelo lado pela extrema-direita e pela direita conservadora, não pelos supostos defensores da cultura woke, como reação. o único partido que conseguiu introduzir temas no debate, além do PSD e do PS, e o PS pouco, foi o Chega e as suas franjas ultraconservadoras. A comunicação, porque a comunicação social sabe que os temas polarizadores, que não são propriamente aqueles que dividem mais, a maioria dos casos, eu estou convencido que 90% dos portugueses não sabem bem o que é que se está a debater quando se está a debater as pessoas que menstruam. A ideia de guerra cultural, que tem por trás de si uma ideia de incomunicabilidade, de incapacidade de conseguir discutir nos termos do outro, ou seja, que são ideias que não têm síntese, têm uma tese, têm uma antítese, mas não têm uma síntese no debate, são polarizadoras e despertam facilmente a atenção, porque a comunicação social tem na realidade um algoritmo escondido, que é exatamente igual ao das redes sociais. E porquê? Porque o mercado que a comunicação social hoje se bate, e essa é a mudança fundamental que isto deu, é o mercado da atenção. Sempre houve mercantilização das notícias, sempre. Não houve um tempo em que as notícias, em que o interesse público se sobrepunha ao interesse do público. Era uma frase bonita que os jornalistas dizem, mas que nunca foi verdade. É mais verdade nos jornais do que noutros, é mais verdade numa cultura jornalística do que a outra, mas é jornalismo mercantilizado, por natureza é mercantilizado, precisa de se vender. A diferença é que eu devo dizer que eu até tenho algumas saudades do tempo em que o jornalismo dependia do negócio. Eu já não estou naqueles que se queixam de se crer audiências, porque por menos eu dependia dos leitores e não de mecenato ideológico, mas a comunicação social que ainda não depende de mecenato ideológico e ainda depende de leitores. Eu não sei se vocês sabem, tenho descoberto que muitas pessoas não sabem que as redações têm, a maior parte das redações têm monitores ao longo da redação com as notícias que estão a ter mais cliques e para os jornalistas verem. Ou seja, para os jornalistas interiorizarem esta ideia do mercado da atenção. os jornais de antes vendiam um produto que era o jornal, um produto que era um noticiário. Com a lógica dos feeds das redes sociais, do acesso às notícias por via das redes sociais, com o zapping por não sei quantos canais, os jornais já não vendem isso, vendem produtos isolados, ou seja, vendem cada notícia. Cada notícia é um produto, não é sequer a capa do jornal que é um produto, já não há capa de jornal, no online, cada notícia é um produto. E, portanto, para que as notícias vendam, elas têm que ter tração. Já ouviram seguramente esta expressão, uma coisa tem tração ou não tem tração, tem tração é tornar-se viral, espalhar-se facilmente, chegar a mais gente. O que significa que o grotesco passa a ser mais importante do que é relevante, o direto, que também não é um pormenor, o jornalismo em princípio faz a mediação da notícia. Se repararmos a quantidade de diretos que as televisões têm, aquilo são espaços não noticiosos. Ou seja, o direto em princípio seria uma exceção. Um momento que, claro, o 11 de setembro se passou imediatamente para o direto. Nós neste momento temos diretos de pessoas em frente às cadarias a falar e a dizer aqui não aconteceu nada. mas provavelmente vai acontecer. Voltamos outra vez quando continuar a não acontecer nada. Porque o direto não tem nada a ver com a informação, tem a ver com prender as pessoas, prender a atenção para as pessoas ficarem à espera de que aconteça alguma coisa e terem a ilusão de que vivem aquele momento. Ora, o direto é a ausência do jornalismo. Não há mediação no direto. Não há tempo para fazer mediação no direto. Porquê? porque a luta neste momento não é o que se vende não é a credibilidade do jornal e a credibilidade eu não estou a falar da credibilidade. O Correio da Manhã tinha a sua credibilidade. É a sua. Era para um público específico. Mas, ou seja, era um produto no seu conjunto que não deveria desiludir os seus leitores. Os leitores esperavam determinada coisa. Uma parte razoável de vocês às vezes quando dizem eu li num jornal e não se lembram em que jornal se acompanham por exemplo por via da internet ou das redes sociais nem se lembram sequer a não ser que sejam assinantes não se lembram em que jornal é que lerem. Ora, se não se lembram em que jornal é que lerem ou é indiferente para o jornal se aquela notícia destrói ou não destrói a sua credibilidade. O jornalismo perdeu credibilidade por razões externas e razões internas. As razões externas são uma crise da autoridade intelectual não é por acaso que um dos discursos comuns a toda a extrema direita é o anti-intelectualismo ou seja pôr em causa a ideia sequer da autoridade intelectual a esquerda tem uma certa dificuldade em lidar com esta palavra autoridade mas ela tem alguma importância e por razões internas que têm a ver exatamente com isto que eu estive a defender aqui a ideia do mercado da atenção que destrói ou seja eu consigo vender ir vendendo as notícias mas na realidade há um processo de corrosão da canalidade não daquele jornal mas do conjunto da comunicação social exatamente porque serve a lógica das redes sociais vendendo o que tem mais tração o que polariza o que escandaliza e o que alimenta aquilo que é a indústria da indignação as pessoas várias vezes por dia vão procurar coisas na internet para se indignarem faz parte de uma necessidade fisiológica e por isso incluindo leem imensas pessoas que odeiam só para continuar a odiá-las eu sei por experiência própria e este é o terreno onde por natureza a extrema-direita é a protagonista principal tudo isto afavorece do ponto de vista do confronto político podia para passarem as imagens só para dar aqui uns dados o mês antes das legislativas o André Ventura ainda era o terceiro pronto estava no mais ou menos normal se passarem para o mês seguinte que é o mês de março o André Ventura já passa a ser o primeiro é os primeiros dez dias o primeiro metade do mês o primeiro terço do mês é a campanha eleitoral o mês antes das europeias podem passar para o seguinte continua a ser o primeiro e em junho é o segundo líder os outros dois é o Marcelo e o Martínez exatamente e portanto é o segundo líder partidário à frente de Pedro Nuno Santos passarmos para 2022 uma coisa de mais de conjunto também se não puserem as pessoas acreditam em mim André Ventura é o segundo à frente do Rui Rio durante todo o ano de 2022 estamos a falar de tempo de exposição na televisão só na televisão e em 2023 é de novo o segundo líder à frente de Luís Montenegro e no primeiro semestre de 2024 é mais uma vez o segundo à frente de Pedro Nuno Santos ou seja durante estes dois anos e meio André Ventura esteve sempre mais tempo de antena do que o líder da oposição do que o líder do partido do maior partido da oposição depois das eleições se repararem durante um período penso que depois o Partido Socialista passou a recusar as televisões começaram a fazer debates tripartitos ou seja em que estava o PS o PSD e uma pessoa do Chega ou seja em que o Chega passou a ser equiparado ao Partido Socialista coisa que nunca aconteceu por exemplo com o Bloco de Esquerda e com o PCP quando andaram perto dos 10% e os orçamentos dependiam do seu voto as televisões estavam na realidade ansiosas que o Chega estivesse na primeira fila e não o estavam por razões políticas as redações não têm simpatia pelo Chega os diretores não têm simpatia pelo Chega não é por causa de simpatias políticas que o Chega tem o espaço que tem não é adesão eu próprio sei que se escrever sobre o André Ventura tenho muito mais leitores e muito mais reações do que provavelmente grande parte dos textos que eu escrevi são assuntos muito mais relevantes o crescimento da extrema direita não resulta da mercantilização da informação como disse a mercantilização tem dois séculos pelo menos mas do modo de mercantilizar a informação que mudou exatamente porque já não se vende em jornais e credibilidade vende-se cada um dos conteúdos e o mercado da atenção lida melhor com o que é simples com o que é sensacional com o que é extraordinário grotesco com o acidente de automóvel aquela imagem que nós conhecemos que abrandamos todos quando há um acidente de automóvel isso não funciona só com o André Ventura funciona com a chamada agenda woke por exemplo se repararem ocupa um espaço desequilibrado em relação àquilo que se chamam os temas tradicionais as questões laborais por exemplo posso-vos dizer que são os meus textos menos lidos são sobre questões laborais os temas que as pessoas estão mais habituadas e portanto também um bocadinho mais maçadas funciona melhor com coisas que pareçam às pessoas bizarras estranhas fora aliás da sua muitas vezes as coisas mais distantes quando uma pessoa pensa mas se eu escrever sobre aquilo que interessa à vida das pessoas vou ter mais leituras não não é verdade não é sobre as coisas que os textos com mais leitura não são aqueles que têm que realmente interessam mais à vida das pessoas as pessoas vão ler coisas estranhas diferentes que não compreendem ou que são bizarras que chamam-lhes a atenção às vezes nem vão ler vão clicar o quê? é aquela conversa que os jornalistas têm muito que é notícia não é quando o cão morde o homem é quando o homem morde o cão só há um problema quando isso se repete muitas vezes as pessoas começam a ficar convencidas que o que é habitual é os homens morderem os cães e começam a ficar com uma visão um pouco distorcida da realidade claro que há interesses políticos e económicos os novos gatekeepers são os senhores de Silicon Valley aliás que estão neste momento a apoiar Donald Trump e não por acaso estamos a acompanhar esta guerra entre a justiça brasileira e o Elon Musk que se julga acima da lei e dos tribunais boa parte uma parte dos jornais portugueses não teria viabilidade sem mecenato que é mecenato ideológico e político de direita mas é mais profundo do que isso a questão é mais profunda do que essa e tem a ver com um modelo de negócio que é por natureza bom para a extrema direita no mercado de atenção a extrema direita ganha quanto mais se radicalizar mais vai ganhar quanto mais grotesco parecer mais vai ganhar e a conclusão nada otimista mas eu não costumo ser muito otimista é que com este modelo de negócio a cauda tem todo o poder sobre o cão o problema é que o que eu sinto é que o cão como não tem nenhuma alternativa para este modelo de negócio quer mesmo ser abanada pela cauda agradeço agradeço ao Daniel agradeço-lhe também não teres botado o tempo e assim deixado mais mais alguns minutos para a nossa conversa e estou a aceitar inscrições eu peço às pessoas que se inscrevem que digam o seu nome quando começarem a falar olá boa tarde obrigada obrigada Daniel por a intervenção e falando um bocadinho desta questão do desequilíbrio que existe na agenda mediática e nos mídias tradicionais e nesta busca também por atenção como é que a esquerda sabendo que logo à partida por exemplo nos artigos de opinião dos mídias tradicionais está em menor número e isso vê-se basta ir ver quem escreve semanalmente para diferentes jornais e mídias tradicionais como é que a esquerda consegue controlar narrativas ou melhor deter as narrativas e captar essa atenção estando já a partida em menor número não tocando então nos temas que normalmente a direita e a extrema direita é que tocam que é a agenda woke e pronto e tentando falar de temas que se calhar interessam verdadeiramente à vida das pessoas mas que as pessoas não têm não querem saber disso na verdade e era isso obrigada bem obrigado três notas para comentários uma é em relação ao que disse a Francisca estás a falar da questão do negócio mas por exemplo há pouco tempo houve uma espécie de limpeza depois das eleições a nível de cronistas etc uma dessas pessoas por exemplo a Carmo Afonso eu acho que era bastante lida portanto se esta questão que estás a falar de os proprietários dos jornais terem de facto não conceber o jornal como um produto mas com um mecanismo que pode dar lucros noutros campos que não o jornalismo se de facto não está para além do comércio nesse sentido outra questão é que energia que podemos pôr nisso eu gostava de chamar de energia popular embora hoje em dia tenha que ser energia de consumidores temos por exemplo o exemplo de The Sun em Liverpool que exatamente por ser um jornal tabloide e por ter acusado os adeptos de Liverpool em Ilsebro de terem provocado as mortes o The Sun não entra em Liverpool ao ponto que é uma marca própria ou seja o pessoal de Liverpool assume-se como o Sun não entra aqui e foi uma espécie de batalha popular onde o Sun não entra outra questão a ver o que é que acha deste tipo de metodologias e procedimentos de política pública que foi em França quando começaram a desequilibrar os painéis nas televisões houve uma espécie de queixa e uma espécie de R.C. local obrigou as pessoas a manterem painéis simétricos o mercado de atenção que falaste também funciona nas escolhas que os partidos têm que fazer sobre de que é que falam e a quem é que respondem e como ou seja a minha perceção é que além da comunicação social também nos nossos meios nas nossas redes etc se eu responder ao André Ventura vou ter mais visualizações do que se falar de trabalho ou se fizer um vídeo sobre um tema woke vou ter mais visualizações do que se fizer sobre um outro tema e portanto nós também estamos permanentemente a fazer essas escolhas e a questão é como é que nós como é que como é que nós podemos fazer essas escolhas basicamente ou seja como é que tu também transpões para o campo das escolhas políticas e partidárias sobre como é que se lida com a extrema-direita em termos de comunicação o que está a acontecer e que tu aqui explicas Queria dar os parabéns ao Daniel Oliveira pelo eixo do mal e por defender sempre as causas do bloco de esquerda Está sempre Eu sabia que ia ser polémico Dá-me uma obrigada a recordar Acho que eu vi pelo menos Segunda vou para uma não notícia grave manifestação LGBT que fez os seus 25 anos não deu na TVI eu liguei para lá e não me souberam responder porquê portanto depois uma notícia assim meio estranha que para mim é absurda que Taylor Swift faz um temor de terra em Lisboa o mais absurdo é o IP mandar essa reportagem portanto alguém me pagou alguém me explica o que é que aconteceu ali o IPMA deu a reportagem dizer que sim que houve um temor de terra em Lisboa de 1.7 pronto é só isso obrigado Boa tarde eu sou António Manuel eu estou aposentado portanto eu trabalho desde há 6 anos atrás parei desses anos para trás eu era muito consumidor de notícias sobretudo de rádio e a rádio onde eu normalmente ouvia era Antena 1 e houve um programa da manhã a Marisa Matias não está por aqui que de segunda a sexta-feira cada um dos partidos falavam 5 minutos às 9 horas e 55 que me criava alguns chatices porque eu entrava às 9 e estava ali mesmo ali em cima que às vezes sempre na outra estava sobretudo à quinta-feira e sexta-feira quinta-feira era a Marisa e sexta-feira era do PCP portanto falavam cada partido na altura eram 5 partidos livremente o tema que bem entendiam a seguir tínhamos a Antena Aberta que é os ouvintes que falam e então nós já tínhamos os que estão na Facebook News que a bodega já há 15 anos e 20 para trás já aparecia a situação dessas o que eu me apercebi é que quando falava a Marisa ou do PCP chegaram a ser dois ou três agora já não me entendo a Marisa que foi sempre durante esses anos todos os paraquedistas já tinham muito a mais contenção do caso que estava a passar na semana e as coisas andaram assim e depois acabaram com isso acabaram com o Loussa a falar e eu penso que a melhor forma que é uma forma que eu pronto utilizei é quando um indivíduo nós sabemos que ele não é competente que ele tem muitas dificuldades mas tem muito ódio a mim sempre me disseram deixa-o falar que ele vai-se espalhar para o quarto de fora e depois já nunca mais se levanta essas coisas das redes sociais é tudo muito bonito mas se os canais de televisão se puserem em horário nobre a partir do jornal da noite dez minutos falar livremente todos os partidos eu quero ver o que é que o Chega vai dizer em dez minutos por semana ou neste caso quantos partidos são tal tal quero ver o que é que ele vai dizer sobre os casos da semana e o que é que vai dizer o PAN só os caguinhos os cãezinhos os gatinhos e assim sucessivamente agora o que fazem é esconderem propositadamente para dar origem a estas situações portanto isto é um processo que parece-me que é aqui uma bomba que anda para aqui mas opá fala diz lá o gajo não realmente me diz nada e as coisas eram facilmente desmontadas agora este processo que a comunicação está a fazer e o Daniel Ribeira é tudo para aquele lado é a direita a direita e o menino ali ontem com o Santos Silva pronto quer dizer o Partido Socialista é um uma porta giratória de facto para tudo isto mas no entanto ouve-se falar que não sei o que deixa o homem falar falava pronto agora não querem é isto que estamos a acontecer e os jornalistas vão ficar desempregados pois qualquer dia em vez de haver o suporte para alguma coisa é um algoritmo ali a falar para que é preciso o Zé Rodirio Santos pois é um algoritmo está feito não vai ficar desempregado olá boa tarde a todos olá viva muito obrigado Daniel foi muito interessante eu sou o João venho de Lisboa duas perguntas breves a primeira pergunta é como alguém já disse numa das outras conferências há uma parte disto de não haver notícias verdadeiras nem notícias falsas que funciona como empoderamento das pessoas ou seja eu que não sou jornalista posso veicular uma opinião minha inventar uma notícia e isso de alguma forma insufla o meu ego e portanto há aparentemente um efeito de empoderamento ou seja eu tenho tanta razão para fazer notícias como um jornalista que tem acesso a fontes verídicas factuais e tal e tal e tal portanto a adesão digamos massiva nas redes sociais a este género de coisas também tem a ver com esta ideia de que as pessoas desta forma conseguem participar mais imediatamente porque tudo é discutível não é? como não há verdade e não há mentira então eu posso mandar os bitites que quiser e é tudo aceito isto era a primeira pergunta portanto como é que nós do lado esquerdo da batalha vamos empoderar as pessoas e a minha segunda pergunta tem a ver com isso ou seja eu acho que nós esquerda estamos numa posição muito defensiva ainda em relação a jornalismo ideológico ou seja outros países há em que há uma tradição forte como tu sabes e já tens falado sobre isso nas outras ocasiões dos jornais assumirem tendências ideológicas e eu acho que isso seria uma coisa positiva em Portugal até porque punhas claras aquilo que tu disseste que é o facto de sociologicamente hoje em dia o jornalismo ser feito pela direita e as mensagens veiculares mesmo até é feito de pessoas de esquerda exato mas percebeste onde é que eu quero chegar e portanto a mentira e a verdade sempre existiram em política e isso não é um facto novo mas porque é que tu ainda continuas a usar a expressão factos em vez de usar a expressão ideologia porque talvez isso nos facilitasse e pudesse abrir espaço para nós termos um jornal de esquerda assumidamente de esquerda porque há questões que são ideológicas e que não é tanto talvez uma questão de verdade ou de mentira não sei se me fiz entender muito obrigado Olá eu sou o Pedro eu tenho uma pergunta que é como é que no dia a dia os jornalistas não esquecendo que são trabalhadores como é que os jornalistas sentem essa pressão de corresponder então a atomicidade da notícia ser o produto e é uma das questões que eu tenho e pegando também no facto de que estamos a falar de trabalhadores na comunicação social eu acho que a esquerda também poderia pensar que são trabalhadores e que estão desprotegidos muitas das vezes nos meios de comunicação social e de também se organizarem juntamente com os sindicatos e de tentar fazer um bocadinho de literacia social e literacia também laboral dos direitos de trabalho para perceber se de facto não poderá vir de dentro dos grupos de comunicação social a animosidade para mudar um bocadinho o paradigma obrigado então vou tentar juntar aqui várias coisas agora vou ser um bocadinho menos estruturado peço desculpa mas vou tentar o mínimo a esquerda não tem há uma expressão que eu costumo utilizar sobre a comunicação social que a comunicação social não é um poder não há um contrapoder é um palco onde os poderes se confrontam sempre foi isto e pouco peso que a esquerda tem na agenda na construção da agenda mediática não tem a ver com a agenda mediática não tem a ver com a comunicação social tem a ver com uma perda de hegemonia da esquerda que vai para lá da comunicação social de hegemonia cultural ou seja acho que todos sentem que isto é ler Gramsci que isto pendeu mudou e portanto a comunicação social que é o palco onde os poderes se confrontam é sente acontece ou seja para além de todas as coisas que eu disse corresponde a essa mudança de equilíbrios portanto a pergunta como é que a esquerda consegue controlar a narrativa como a direita controla a narrativa não é só uma pergunta de um milhão é uma pergunta para estes dois dias todos que vocês aqui tiveram a discutir porque é muito para lá da comunicação social porque o controle da narrativa não tem exclusivamente a ver com a comunicação social nem apenas com as redes sociais e eu poderia aqui desenvolver sobre que tipo de nova radicalidade é que a esquerda pode construir para deixar de ser vista como é hoje do meu ponto de vista como a situação apesar de não ser a situação é vista como a situação quando vemos os miúdos a aproximarem-se da extrema direita ou da iniciativa liberal percebemos que é uma das posturas é a postura contra a situação e porque é que a esquerda incluindo a que não está na situação ficou vista como sendo da situação eu não tenho se eu tivesse uma resposta quer dizer até posso ter aqui mas teríamos de fazer aqui um bate todo muito mais profundo para além deste tema específico que estamos a falar mas a questão está aí aí a questão não está na comunicação social deixa-me ver aqui só se não me esqueci eu acho que com isto respondo um bocadinho ao que disse a Francisca ao que disse o Zé o Zé Suede não sei se respondia ou não isto ou seja a comunicação social aqui faz parte do conjunto a comunicação social as universidades porque é que nas universidades hoje se sente uma mudança de tem a ver aliás com o próprio funcionamento das universidades as fundações da sua viragem para o mercado que escolhe um determinado tipo ou seja como diria o outro isto está tudo ligado e portanto não é possível construir uma comunicação construir uma narrativa ignorando toda o confronto hegemónico que está a ser feito do ponto de vista da comunicação social há um debate mais complicado que eu não peguei aqui porque não vim a debater a comunicação social no geral que tem exatamente a ver quais são as alternativas a este modelo de negócio há um debate sobre o financiamento público da comunicação social um debate que aqui foi aflorado sobre o jornalismo cidadão eu tenho muitas dúvidas sobre o jornalismo cidadão e acho que aliás uma das coisas interessantes que as redes sociais e o que está a acontecer trouxe para a esquerda é que parte das suas ilusões basistas foram totalmente desfeitas por mostrar exatamente que a intermediação política é da natureza da democracia e que a esquerda democrática não tem grande futuro sem essa intermediação política isto não impede de eu achar interessante que os cidadãos se mobilizem em nome de uma comunicação social democrática o que significa financiarem participarem e que a comunicação social tem uma relação democrática com os cidadãos em que recebe os seus contributos agora a ideia toma lá uma câmara toma lá um e estás a fazer jornalismo não, não estás e passo para a questão dos factos a verdade existe para os poucos católicos que aqui existam é como Deus existe nós não conseguimos lá chegar mas sabemos que ela existe o que distingue o jornalismo da mera ideologia ou do combate político não é a objetividade do jornalista nem a neutralidade do jornalista é o método é cumprir um conjunto de regras que definem o que é o jornalismo ouvir as várias partes cruzar cruzar fontes etc que é o que nos permite independentemente da nossa subjetividade estando ela sempre presente aproximarmos na medida do possível da verdade e dos factos e perdendo isto mais uma vez julgamos que ao abandonar esta ideia nos tornarmos os mais radicais estamos a oferecer caminho aos que já estão a fazer o caminho que é a extrema direita para quem os factos alternativos existem outra coisa é dizer e eu digo que o jornalismo que existe é um jornalismo de classe e se há discriminação que é evidente é essa os temas eu não me esqueço é uma coisa que ficou na cabeça numa televisão durante a pandemia uma coisa sobre os meninos que estavam a estudar em casa portanto um problema gravíssimo sobretudo nas classes mais pobres em que isso era e a reportagem eram dois meninos com tablets numa sala com o pai com computador a mãe com computador portanto o pai era pobre a mãe era pobre o empregado era pobre o jardineiro era pobre e isto não tem a ver com não houve alguém que pensaram vamos pôr aqui não é um automatismo é por isso que os assuntos dos colégios quando os colégios se enervam com qualquer coisa isso torna-se rapidamente um assunto mediático como os impostos são sempre o tema central de qualquer discussão sobre o orçamento na comunicação social e não as prestações sociais por exemplo porque o jornalismo é de classe exatamente pela razão que eu disse o jornalismo é o palco onde os poderes se confrontam e há uns que têm mais poder do que outros os bairros periféricos de Lisboa e do Porto não têm espaço não existem são invisíveis na cidade e são invisíveis na comunicação social a não ser quando há um crime a não ser quando o poder sente que eles existem e tem que agir perante eles é igual mais uma vez não é uma questão da comunicação social comunicação social é o espelho das relações de poder que existem mudar essas relações de poder na comunicação social é também um projeto mas não é é isso que é o projeto ideológico não são os fatos e as notícias não é não é o trabalho jornalista às vezes há uma linha terno entre as duas não, não há é que não acho mesmo que haja o observador vou dizer o observador é o jornal muito bem feito muito bem feito e bem feito não estou a dizer do ponto de vista da eficácia política estou a dizer bem feito como projeto jornalístico as reportagens os trabalhos são bem feitos é um trabalho a esmagadora maioria como nos outros também há exceções as esmagadoras dos trabalhos são sérios do ponto de vista jornalístico o que é que muda são os temas o tema a hierarquização do tema é a agenda não é o que está dentro depois das notícias é a agenda o que é que eu dou mais prioridade e essa é a linha editorial e portanto ela não é ideológica no sentido a linha editorial eu sou a favor que os jornais tenham linha editorial mas é isso um jornal com uma linha editorial de esquerda pode ser feito quase exclusivamente por jornalistas de direita e vice-versa eu até suspeito que o observador é maioritariamente feito por jornalistas de esquerda ou que vagamente de esquerda não estou a dizer que ainda são de esquerda é importante não porque o que define o que define é a escolha dos temas e essa é feita pela direção pelos editores é o que é que é primeiro a qual a que é que eu dou mais destaque a que é que eu dou menos destaque qual é o ponto de vista porque vamos tratar este tema pois a partir daí o jornalismo se for bem feito há pequenas diferenças evidentemente há pequenos métodos ou esse são os sindicatos ou não ou esse são os sindicatos ou esse primeiro mas é importante nós não assumirmos nós travarmos uma certa caminhada para o precipício que a esquerda às vezes tem para o total relativismo que de repente percebe que como não controla a narrativa quem beneficia do relativismo nunca é ela são outros sobre os colunistas eu tenho uma tese não tenho sobre esse processo que aconteceu até porque de facto alguns colunistas que foram afastados eu tenho ideia eu não tenho acesso aos números mas tenho ideia que se não tinham muitos eleitores tinham tração como eu disse há pouco a minha tese é que é que a teoria da ferradura venceu a ideia dos extremos tocam-se aquela conversa e que para não ter pessoas do Chega ou próximas do Chega é a minha tese não tenho nenhuma não tenho nenhuma base para factual não tem muito pouco o Chega tem muito pouco a presença do ponto de vista de opinião de opinião fixa muito pouca presença é sempre fácil é sempre fácil tem pouca tem pouca do ponto de vista eu não estou a falar dos representantes partidários que vão falar à televisão estou a falar de colunistas fixos que são da área próxima pá diria o Alberto Gonçalves e mais três ou quatro não são não é significativo quando pensamos no peso eleitoral do partido e a minha tese é de que para que isso não acontecesse os jornais afunilaram ali no no centro centro-direita é a minha tese não tenho não tenho a certeza a certeza em relação a isso sendo que eu devo dizer eu por exemplo em relação a a ERC medir eu tenho muitas dúvidas sobre isso medir se há mais há mais gente de esquerda ou mais gente de direita a falar para já porque resume a pluralidade a isso e há mais pluralismo para além disso e não vejo como é que ele se mede como digo há uma representação de classe totalmente desequilibrada mas inacreditavelmente desequilibrada nós conseguimos ficar dias a discutir por exemplo medidas fiscais que afetam mil pessoas olha pronto vou falar de uma coisa do bloco que eu até defendi o imposto de mortágua por exemplo teve ali eu nem sei quantas pessoas afetou mas foi umas poucas milhares de pessoas e ignorar eu estou a falar agora mesmo num espaço de opinião e que é por é por falta de pluralismo social na representação que é a maior de todos aliás porque há logo uma barreira é escrito é escrito de uma determinada forma com um determinado tipo de linguagem portanto aí a barreira é logo enorme mas não é só essa é étnica de género etc portanto reduzir regional por exemplo também reduzir a questão ao pluralismo da esquerda e da direita é perigoso por fim a proletarização dos jornalistas que é disso que estavas a falar a proletarização dos jornalistas acontece de duas formas há um processo de proletarização absoluta dos jornalistas mas a uma velocidade absolutamente assombrosa e que foi especialmente acentuada com o aparecimento do online ela faz-se de duas maneiras uma por via dos como há uma crise no modelo de negócio os salários são baixíssimos hoje em dia os jornalistas receberão mais ou menos o mesmo ou um pouco abaixo do salário médio nacional um trabalho que supostamente é de responsabilidade e qualificado primeiro segundo o tempo que é talvez a questão mais importante um jornalista que fazia de antes uma notícia de dois em dois dias ou de três em três dias hoje faz várias por dia é impossível pensar e ter sentido crítico quando se faz várias notícias por dia portanto o processo de proletarização é mesmo um processo de proletarização no sentido mais profundo do termo que é o jornalista que perdeu o poder sobre o seu próprio trabalho e portanto os ecrãs os monitores com as notícias com mais clique são o resumo do que é uma linha de produção de conteúdos é isto que hoje grande parte dos jornalistas faz é produz conteúdos e este processo de proletarização não é preciso haver de produção eu dei o exemplo do monitor está lá é visível mas não tem que ser o monitor o jornalista sabe que há e mais incorpora a própria crise do negócio em que está e naturalmente que incorpora e é normal que incorpore sabe que aquilo que está numa indústria em crise e que se não tiver leitores e não conseguir seguir a lógica dos leitores aquilo vai fechar não vai ter viabilidade e portanto é assim que a pressão se faz como é que isto se quebra há projetos que conhecem de certeza projetos como Fumaça como o 74 que entretanto fechou e há muito mais outros o Divergente mas que têm uma característica são tudo projetos de nicho e que não tratam de ar-news ou seja não tratam das notícias diárias que fazem as pessoas informarem-se todos os dias portanto nós temos um problema agravado aos outros países porque temos um mercado minúsculo o nosso mercado de jornais já era minúsculo e portanto é muito difícil projetos de nicho que não sejam para o nicho portanto não alterem nada disto que nós estamos aqui a falar há o debate sobre para quebrar este problema do modelo de negócio porque nós vivemos durante dois séculos numa quase quase milagre que é os anunciantes precisavam especificamente daquele suporte para fazer publicidade e aquele modelo de negócio funcionou durante um tempo durante um tempo são dois séculos mas funcionou durante um tempo e eram precisavam de tal forma que apesar de tudo os jornais poderiam ter depender de vários e portanto manter a sua razoável dentro dos limites em que independência é possível tendo em conta tudo o que aqui dissemos esse modelo de negócio está escutado não há outro por agora viável pelo menos em países da dimensão de Portugal eu sou um defensor do financiamento público à comunicação social é um assunto polémico eu sei que é polémico entre os jornalistas eu tenho dificuldade em perceber porque é que acham que estão mais que a sua liberdade estará mais posta em causa do que quando têm mecenas a dar dinheiro a um projeto que dá prejuízo não vejo como é que podem ser mais independentes mas independentemente disso também não acho que isto por si só resolva a questão se eu tivesse a solução aqui provavelmente não tinha tempo para estar aqui a falar com vocês porque estaria a trabalhar nela agora que há um processo de proletarização dos jornalistas que a tendência é para agravar até porque à medida que a profissão se vai degradando degrada-se o seu prestígio degradando-se o seu prestígio há menos pessoas boas a querer ir trabalhar para o jornalismo portanto isto é um processo é uma bola de neve que eu não sei muito bem como é que vai parar agora eu acho que independentemente da responsabilização dos jornalistas porque eu acho que nós devemos responsabilizar os jornalistas porque senão estamos a contribuir ainda mais para essa proletarização ou seja, estamos a demitir os jornalistas da sua própria autoria para o bem e para o mal independentemente disso devemos ter consciência porque as pessoas são muito críticas em relação à comunicação social não tendo a menor noção de como é que as chalsichas são feitas e se soubessem como é que as chalsichas são feitas se calhar tinham um pouco mais de benevolência e acho que disse mais ou menos tudo o que queria dizer e eles falarem diariamente e os partidos falarem em 10 minutos acho que isso é acho que isso é o contrário do jornalismo acho que os partidos na comunicação social falam em entrevistas em isso é que é a mediação não é? para isso tem os seus próprios instrumentos e acho que há um engano aí já agora é porque eu tinha isso há um equívoco sobre se deixámos o Chega a falar se deixámos o Chega a falar uma hora eles se enterram não se deixámos o Chega a falar uma hora ao fim de uma hora aquilo parece normal é assim que acontece sim eu estou vamos a isto vamos fazer as últimas perguntas peças de muita gravidade nós só temos 15 minutos obrigada pela exposição foi muito esclarecedora isso sinta mas eu a propósito da tração e dos e das coisas virais eu pergunto-me até alguém que me diga que isso está relacionado por exemplo com a excitação da amígdala e que isso não está a ser um vício crescente uma dependência cada vez maior e em que ponto é que isso não se reproduz porque as crianças começam a ser educadas neste tipo de mensagens e depois continuam assim pela vida fora porque como aos filmes de terror é verdade que o cão se o homem mordeu o cão duas vezes já deixa de ser estranho mas pode-se inventar que o cão mordeu o jacaré etc etc é assim que se fazem filmes de terror e tem muita audiência que eu vejo no cinema portanto em que medida que estamos a criar uma geração de gente dependente de excitação da amígdala por coisas superficiais Olá boa tarde obrigada eu queria falar sobre uma coisa muito começar por uma coisa muito recente que foi o ataque aos jornalistas da RTP ontem na Cisjordânia em Genin e fiz uma eu tenho estado aqui portanto não estou a acompanhar as notícias o tempo inteiro fiz ontem tentei encontrar ontem durante o jantar e depois do jantar e praticamente nada antes de fazer esta intervenção fiz mais uma breve pesquisa aqui no telemóvel pronto para tentar não dizer nenhum disparate e continuo a encontrar praticamente nada sem CNRTP sem CNRTP e na Visão a Visão publicou há duas horas um artigo mas no ângulo do silêncio do governo perante perante o ataque pronto diz basicamente que o Paulo Rangel contactou o corpo diplomático português em Israel só para garantir que estavam todos bem mas não fez nenhum tipo de declaração nem reprovação nem enfim e eu queria partir daqui para pedir fazer três questões ou pedir três comentários se achares que não é repetitivo o primeiro é diretamente ligado com este tema e porque se tem falado muito mais nas redes sociais sobre na relação de cumplicidade dos mídias com o genocídio inclusive no âmbito do processo do Tribunal Penal Internacional a Francesca Albanese também já falou disso em algumas intervenções que fez nas redes sociais Francesca Albanese sim pronto desculpem e enfim que comentários te merece sobre possíveis consequências que possa haver para os meios de comunicação nesta possível acusação de cumplicidade com o genocídio e depois num âmbito mais geral se há uma crise da mediação os órgãos de comunicação sociais são também são não só mediadores entre o indivíduo e a realidade mas também mediadores das relações de poder entre governantes e governados em ambos os sentidos quer por serem barómetros muitas vezes quer por veicularem poderem ser veículos de pressão ou outrora possam ter sido se há crise e se perde este se também cai este papel como é continua a ser possível os governados exercerem mínimos de poder e de intervenção sobre os governantes com o apoio dos órgãos de comunicação social vou terminar agora pegando na frase do Gramsci da questão do pessimismo da razão e do otimismo da vontade o pessimismo da razão diz-nos que estamos numa espécie de roda de hamster nesta relação de que só vamos sair sei lá quando implodirmos ou quando tivermos um ataque de fadiga final mas o otimismo e o otimismo da vontade como é que apontas possível sair deste impasse se vês opções se há projetos que conheças além destes que já falaste muito específicos portugueses produção de pensamento sobre que saídas preconizas para que possam surgir da mobilização popular em relação ao próprio papel dos meios de comunicação e da relação do povo com os meios de comunicação Obrigado Olá A minha pergunta é um bocadinho mais do foro pessoal ou seja sendo cronista como é que no dia a dia tendo acesso aos números dos cliques como é que também gere esta não tem? Não dispenso digam-me só quando estiverem prestes a despedir-me de resto Então pronto como é que se sente esta pressão na escolha dos temas das suas crónicas no seu dia a dia? Qual é a diferença neste preciso momento entre um comentador e um jornalista? Eu neste preciso momento quando vejo um telejornal todas as notícias guerra em Gaza o autocolismo do presidente avariou tem sempre um comentador atrás parece que eu sou um analfabético não percebo o que é que é um os jornais estão exatamente na mesma forma uma pessoa tem mais páginas de comentários de documentadores do que de notícias acaba há um bom exemplo de um telejornal que se vê que é o de RTP2 que não tem comentadores é rapidinho aquilo demora 20 minutos que nós ficamos a saber o que se passa pronto é isto que eu queria é esta a minha pergunta bem eu vou começar por um assunto que é muito caro e que não pode parecer que não tem nada a ver com o que a Manuela perguntou querem uma luta realmente revolucionária por iam sal dos telemóveis nas escolas é talvez a coisa mudança mais radical que pode ser proposta que é nós basicamente estamos a viciar os nossos filhos ponto estamos a estamos a há uma um processo coletivo de negligência parental e estamos a preparar uma geração outro dia estava a falar com uma miúda e apercebi-me que ela não via séries porque demora muito tempo cada episódio que ela não via nada que durasse mais do que dois minutos exatamente porque nós estamos a pré-formatar as crianças para serem todas crianças com déficit de atenção com incapacidade natural não é por serem burras não é por serem impreparadas não somos nós estamos a dar é como se estivéssemos todos a dar heroína todos os dias aos filhos para eles acalmarem e o facto de poderem estar cinco horas sem um telemóvel é uma mudança radical porque significa que o próprio corpo e o cérebro habitua-se a conseguir estar cinco horas não é com o telemóvel desligado é sem o telemóvel porque eu vi um li uma notícia já não me lembro onde espero que seja verdadeira que fizeram um teste e como fazer um exame com o telemóvel ligado assim com o telemóvel ligado assim com o telemóvel desligado assim com o telemóvel desligado assim ou sem telemóvel e havia diferença entre todos porque este objeto tornou-se uma droga e se nos adultos tornou-se uma droga preocupante nas crianças é uma droga que lhes deforma o resto da vida e que vamos pagar bem caro até do ponto de vista político porque ganha quem conseguir transmitir uma mensagem tão simples que consiga ser explicada num minuto e ao contrário do que dizem muitas pessoas uma coisa que não consegue explicar não há coisas que não se conseguem nem explicar num minuto a complexidade não se consegue explicar num minuto sobretudo há alguém que não consiga ouvir mais do que um minuto qualquer coisa ou seja um dia destes todas as nossas crianças são uma espécie de Donald Trump que não consegue e portanto para mim essa questão nós estamos a sobre e não é só isso estamos a sobrepor as crianças a estímulos a excesso de estímulos a falta de outro tipo de estímulos bem depois de tudo o resto não brincarem não bem não aprenderem a socializar o que depois é um elemento central para a democracia porque não há democracia sem corpo sem empatia não há empatia sem ou seja nós estamos estamos a criar pequeninos monstros só para não nos chatear e portanto faço este apelo aqui ao Bloco de Esquerda e a todos os outros partidos que abracem esta esta causa que aliás já tem cada vez mais pessoas e escolas e escolas a avançar mas que precisam de pressão de pressão cidadã soube-se Jordânia eu soube disso ontem e não acompanhei depois não vi noticiários não sei como é que foi acho inacreditável como é evidente que se não fosse por outra coisa que fosse pelo menos por corporativismo para aquilo que ele é bom não é pelo menos para defender os jornalistas espero que não tenha a ver com a concorrência porque nem é muito costume nestes casos agora há uma coisa que é muito interessante desculpa deixa-me só acrescentar de um lado muito rápido nesta pesquisa rápida que fiz foi assim alguns dos principais caras da informação dos diferentes canais individualmente também não agora há uma coisa que é muito interessante que é a forma como os jornalistas lidam com a Ucrânia e com Gaza e é muito fácil perceber instituiu-se que a Ucrânia eu lembro por exemplo há o caso extremo Timor eu lembro ter escrito que quando de repente aquele Timor começou a correr mal lá internamente ficou toda a gente baralhada porque eles eram bons eles eram todos bonzinhos então de repente agora estão se a zangar um com os outros ai Timor ai Timor porque o jornalismo começou a cantar ai Timor ai Timor e não fez não fez jornalismo porque era uma causa consensual a Ucrânia é uma causa quase consensual ou próximo de consensual e portanto os jornalistas sentem-se desimpedidos porque nisso os jornalistas são exatamente como qualquer um de nós portanto sentem-se menos obrigados e depois como em Gaza o tema sempre foi um tema divisivo do ponto de vista político ai o jornalismo já é neutral apesar de tudo eu acho que a cobertura é bastante melhor desta vez do que foi noutras também porque o crime é tão pornográfico que é difícil é difícil não ser agora é sintomático que mesmo num caso destes o poder político porque é que não reage exatamente se as outras televisões não fazem sequer disto assunto para que é que vai reagir ainda por cima contra um amigo do coração portanto garante que se de repente acho mesmo que se de repente toda a comunicação social começasse a falar disto provavelmente o Paulo Rangel teria que dizer qualquer coisa mesmo que fosse redonda teria que dizer qualquer coisa o dia a dia em relação a mim não eu por exemplo das televisões sei as audiências sei porque porque me dizem porque eu normalmente não pergunto prefiro não ter essa porque isso depois influencia mesmo influencia mesmo depois uma pessoa de repente mesmo sem saber está a escolher um tema e não outro ou pelo menos por um em primeiro e outro segundo e às vezes tem que saber porque de repente ninguém quer ouvir também não faz muito sentido quer dizer as coisas têm que ser ouvidas têm que ser vistas agora mentia se não dissesse eu tento eu tenho uma vantagem como escrevo quatro dias por semana dá para tudo dá para os temas mais com mais tração para os temas com menos tração dá para tudo portanto não tenho esse na escrita eu não tenho essa pressão porque escrevo muitas vezes portanto não se um dia não tem ninguém ler muito pouca gente e no outro ler muita é um bocadinho tem que acabar por escrever basicamente sobre tudo e um par de botas portanto não na televisão a pressão é muito maior na televisão a pressão para as audiências é muito forte é muito presente paira sobre as cabeças todas porque nós sabemos uma coisa que se um programa não tiver audiências acaba e portanto está lá mas eu acho que está como estava nisso as televisões privadas sempre ligaram as audiências a diferença é que agora medem obsessivamente em muitos casos dia a dia as audiências e algumas vezes com alguns equívocos porque um programa as coisas não existem só cada uma isoladamente portanto eu acho que às vezes há uma leitura errada mas sinto de uma forma bastante moderada também porque não procuro saber demasiado por fim o Peixoto sobre os comentadores jornalistas os comentadores os comentadores têm neste momento mais audiências é por isso que estão tão presentes não é? é uma razão têm mais audiências são mais baratos fazer uma reportagem sai muito mais caro uma reportagem de 15 minutos já não há reportagem de 15 minutos na televisão desculpa uma reportagem de 5 minutos sai muito mais cara do que 10 minutos ou meia hora de comentadores a falar portanto isso é a primeira coisa há uma questão económica e de audiências os comentadores têm audiência têm como o clube mas é uma coisa portuguesa do que eu consigo perceber mesmo o peso do eu não devia estar a dizer isto porque acho ótimo porque os comentadores têm um mesmo espaço agora é uma coisa portuguesa não existe na maior parte ou seja há um excesso de presença de opinião para mim o mais preocupante nem é isso é a confusão entre o espaço de informação e o espaço de opinião uma coisa é dar um noticiário nós vemos as notícias formamos as nossas opiniões sobre as notícias e depois há um programa de comentário com quem nós concordamos ou discordamos podem ser muitos podem ser horas tanto faz quando eu acabo de saber uma notícia e num minuto seguinte tenho um comentador a comentá-la o comentador na realidade confunde-se com o enquadramento informativo da notícia e não dá espaço de formação da opinião própria e então se é pouco pluralista ou opinião ainda mais e eu acho que esta confusão está a tornar-se perigosa ou seja de um emaranhar completo onde de repente mais chegamos ao absurdo de ter como temos com Marques Mendes um opinador a dar notícias e é muito giro para perceber como é que funcionam as dinâmicas destas coisas quando o PS estava no governo era o próprio PS que passava informações para o Marques Mendes com um duplo com um duplo a vontade uma ela teria impacto teria seguramente naquele noticiário dois há uma espécie de negócio sempre não é doutra informação não vai estar a dizer mal não é portanto acabava por domar o próprio opinador ao passar da informação construindo uma persona porque Marques Mendes desculpem que vos diga não é Marcelo Rebelo de Sousa eu já uma vez disse que era o Marcelo Rebelo de Sousa da loja de chinês sem qualquer da loja de trezentos não é da loja de chinês da loja dos trezentos não tem sequer as características do 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 Marcelo é é uma persona que foi construída com base no acesso neste negócio permanente eu recebo informação eu dou informação e eu não compreendo como é que os jornalistas aceitaram isto ou seja aceitaram que o espaço num espaço de informação um opinador passasse a ser ele próprio quem dava a informação não tratada por jornalistas não verificada por jornalistas e isto corresponde e aqui é uma tripla confusão não é porque é um político político não ativo completamente não ativo que sonha ser presidente da república nunca será na minha opinião mas sonha ser presidente da república uma confusão entre o entre o opinador o político e o papel de informação e eu acho que esta confusão entre a opinião e entre o espaço de opinião é muito importante tal como o espaço de publicidade está completamente separado do espaço da informação que o espaço de opinião estivesse completamente separado do espaço de informação vai ser difícil porque a lógica da televisão de companhia ou seja antes a televisão de companhia eram os canais jornalistas eram a televisão de companhia e a televisão por isso é que os programas de amanhã são tão importantes porque se fidelizam e depois fica ali o dia todo para os mais velhos que ficam a ver televisão fica ali e depois já fica até à noite ligado ora as notícias chama-se televisão de companhia é um termo os canais de notícias transformaram-se em televisão de companhia e é muito difícil fazer essa separação porque aquilo está sempre a tentar ficar no topo e portanto se ter opinadores mantém a audiência lá em cima é logo a seguir a notícia porque é a maneira de segurar acho difícil vencer isso agradeço 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 agradeço